Sou apaixonado por uma mina lésbica e ela namora. O que devo fazer? Se desapaixonar. Bom, tem dois motivos aí. Aceita, né? Aceita. É assim, ela é lésbica e ela namora. São dois pontos aí fortíssimos. Não vai rolar, né, cara? Não, é, porra. É que esse é o desafio. É, então. As duas coisas difíceis vão ter, cara. Realmente, esse aí, esse gosta. Você ligou o videogame no Very Hard, né? Não, amigo, se afasta. É aquele lance que eu falei lá no começo. Eu acho que é dar uma distância aí pra você se desapaixonar. Depois você volta a ser amigo aí da menina e tal. Mas, aí, desiste, né? Ah, eu fico meio puto que tem uns caras que acham que eles são a cura gay, né? Que o cara acha que ele é a cura lésbica. Existe muito essa... E existe uma pira, né, do homem com a lésbica. Sim, puta, demais. Demais. E aí, o cara acha, não, é que ela nunca ficou comigo. E espera só ela ficar com o homem. Você vê que ela vai... Falocentrismo. É. Pessoas parem, pelo amor de Deus, homens. E é quase... E é uma falta de respeito, porque se um cara gay falasse a mesma coisa pra ele... Uhum. O cara ia ficar puta aço. Falar, como assim? Sai daqui, viado. Ah, pô, o bicho é foda. Você sabe exatamente o que o cara ia falar se um cara gay chegasse nele. Mas o discurso dele pra mina lésbica é... Pô, escroto pra caralho. Então eu sinto que é um pouco de hipocrisia. Sim. Às vezes, nesses casos. É uma coisa chatona, sabe? Tipo, mano, você tem um bagulho a mais ali que a mina não gosta. Exatamente. Ela não gosta do que... Ela gosta do que você gosta. É, é só um pequeno detalhe. É um pequeno detalhe. E sabe o bagulho que você gosta? Ela também gosta. Ela também gosta. Ela também tá na tua. Ela também tá na tua. Ela entendeu. Tá ligado? Esquece, esquece. Então é um bagulho meio zoado, assim, do tipo... Ah, desiste, sabe? Mas eu acho que é o lance do fetichismo também. Existe essa coisa, né? Não, acho que se fosse o fetichismo, ele ia querer pegar as duas. Também. Mas será que não existe o cara, então, que tem o fetichismo de converter? Ah, sim. E aí, tipo assim, então eu sou a grande cura e então você... Né? Eu vou falar uma coisa contrária que rolava na minha faculdade. Medo. O time de futsal feminino da minha faculdade tinha uma mina. Eu não posso falar o nome dela, que ela é famosa hoje. É... Que ela era... O prazer dela era converter as meninas. Ah, tá. Então as meninas entravam no time de futsal, ela falava assim... Ah, você já beijou uma mulher? Não, ela. Ainda. E, mano, era impressionante o poder de conversão dela. Rolava. Rolava. Você olhava o funil dela, assim, você falava... Caralho, mano. Ela era uma mulher bonita, da que você odeia? Pior que não. Não era bonita? Pior que não era bonita. Mas ela era pica em beijar a mina. E várias meninas se descobriam. Mano, era impressionante. No mínimo ela tem um talento. Várias meninas entravam no time sem saber que era lebisca, sem saber nada, sem saber que era bi. Mano, entrava no time e dava seis meses e tava beijando a mulher. Era impressionante, ó. Eu acho que tem um lance da... Efeito manada? Será? Não sei. Eu só ficava impressionado. Eu falava, mano... Faculdade, né? É, eu olhava e você queria ter esse seu poder de pegar mulher. Porque, mano, impressionante, velho. É. E olha que eu falo com mulher que gosta de homem. Você fala com mulher que não gosta de mulher e consegue pegar. Que porra é essa? Que lábia é essa, mano? Ah, mas eu acho que tem isso também. Faculdade, uma coisa tipo... Não necessariamente as meninas... Às vezes pegava, só pegava na zoeira, talvez. Acontece, né? Óbvio que talvez algumas tenham se descoberto aí nesse processo. Ah, vou pegar aqui na zoeira, tô bêbara, não tô fazendo nada. E acabou se descobrindo. E outras não, só pegou, pegou ali. É que mina tem isso muito mais fácil, né? De pegar outras minas, né? Graças a Deus, né? Tem isso. Tipo... Temos uma facilidade, olha só. Temos uma facilidade nessa vida. Porque eu acho que tem um rolê do tipo... Se uma mina pega uma mina, tá muito tudo bem. Tá muito tudo bem. Hoje em dia, cada vez mais. Não muito tudo bem. Mas se um cara pega um cara... Ah, mas se um cara pega um cara, acabou. 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 Eu... Pra você ter uma ideia, tem um caso de uma pessoa que eu conheço. Que ela tava ficando com um maluco. Descobriu que ele já tinha beijado um cara. Ela terminou com ele. Falou, eu não fico mais com ele, porque ele é viado. E a gente, tipo... Mas, ó... Tipo, ele beijou um cara. Ele tá ficando com você. Ele é uma gente boa. Ele é uma legal lá. É, mas ele beijou um homem. Eu quero ficar com ele. Meu, existe muita coisa enraizada. Inclusive, meu, me considero uma pessoa desconstruída. Né? Informada. Lá, 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 lá. E mesmo assim, a gente tem muitos preconceitos e muitas... É, eu não gosto de mulher bonita. Isso. Eu não gosto de mulher bonita, por exemplo. Enfim. Mas é... É... Eu tenho uma certa dificuldade. Por exemplo, aplicativos. Bumble. Rola vários caras lá que colocam que são bi. Eles colocam já na bio lá, escritinho. Eu tenho uma certa dificuldade. É mesmo? Eu tenho. Tenho uma certa dificuldade. Olha só. Sou desconstruída e tal. Que fita. Que louco, né? Já levou isso pra terapia? Não levei. Não levei. Vou terapiotizar. Vou terapiotizar. Fica diferente. Ah, mas eu acho que eu já sei um pouco a resposta, né? A gente foi criado entendendo que isso... Tipo, como assim? Um cara vai gostar de homem e de mulher e tal. Mas eu pretendo desconstruir. E eu já fiquei, tá? Com um cara que... Ele não se considerava bi, mas que ele já tinha ficado com caras. Eu fiquei com ele sabendo disso. Tipo assim, não é que eu fiquei sabendo depois. Ah, peguei o cara. Não. Eu fiquei com ele sabendo. Na hora que ele me contou, eu fiz meio... Aí, na hora, eu me questionei e fui, né? Falei, opa, qual é a besteira? Que besteira? Eu já fiquei com menina? Por que o cara não pode ficar com o cara? E ele ficou assim. Ele falou, meu, eu fiquei na balada. Tipo, uma, duas vezes. Na zoeira. Eu... Mano, eu tinha uma amiga minha do teatro que o prazer dela era pegar gay. Nossa. Na zoeira. É sapira? Eu não tenho, não. Não, e tem várias meninas que tem sapira. Tem muita menina que tem sapira. Muito. De beijar alguém na boca. É impressionante. Eu não tenho. Mas, pelo contrário, pra mim, assim, eu não... Eu não... Não é que eu não consigo, mas, tipo, pra mim, eu não vejo um sex appeal, né? Eu não me interessa. É uma coisa que não me interessa, assim. Mas, gente, nada contra. Não, advirta-se. Cada um, cada um. Não enchei no meu saco, mano. Pega quem você quiser, pai. Quem você quiser. Esse foi um corte do nosso podcast com a Gabi Cavalcante. Se você quiser assistir ao episódio completo, clica no vídeo que vai estar aqui do lado. Aproveita, tem um outro vídeo aqui embaixo que, com certeza, você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal de cortes. Valeu!